E aí galera, aqui é o Klein, suporte técnico da FuelTech e hoje eu estou aqui para mostrar um pouco do meu projeto para vocês. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, desce o dedo no like e compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo aí para vocês. Bom, eu sempre tive vontade de montar algum projeto diferente. Apareceu a oportunidade de eu comprar um carro que eu nem sabia da existência do modelo. Esse carro aí já era conhecido lá na FuelTech. Ele era do Couto, do comercial, que também vai trazer o carro dele aí para mostrar para vocês no canal. Ele tinha vendido esse carro e o antigo dono simplesmente deixou numa garagem lá, não conseguiu dar continuidade para o projeto. Então eu acabei comprando esse carro. O carro é o Suzuki Swift GTI 1993, 1.3 litros, 16 válvulas turbo. Eu utilizo aqui nesse carro, 4 bobinas aí do Focus. Também utilizo uma Mach 3 vias aí para controle da pressão da turbina. Utilizo uma roda fônica com sensor Hall. Esse carro usa uma turbina, uma Borg Warner K24. Tem um intercooler aí da S.P.A. turbo. Eu também utilizo um distribuidor, aí nesse caso adaptado do Golf, para a leitura do sinal de fase. Os injetores são os Bosch de 65 libras. Usa um PS10 ali para a leitura da pressão do combustível. Esse carro utilizou já 5 sondas lambda. Um coletor aí de inox. E utiliza uma válvula da Kombi aí para marcha lenta. É uma plataforma aí bem bacana. Um hot hat dos anos 90. O carro tem freio a disco na dianteira e na traseira. Original de fábrica. O carro possui suspensão independente na dianteira e na traseira também. Ele já tem banco concha original de fábrica. E esse carro, ele foi aliviado totalmente para ser um projeto de pista. Então o carro não tem mais nada dentro. Nenhum isolamento, nem nada. E eu quero mostrar para vocês uns upgrades aí que eu vou fazer nesse carro. Eu utilizo um FT500 para poder fazer o gerenciamento aí de tudo que eu tenho no carro. Assim como uma Wideband Slim atualizada para a Khan aí. Que é um serviço que a gente oferece ali na nossa assistência. Então eu poupo uma entrada fazendo a comunicação por Khan aí, né? Com a Slim. Eu penso em fazer alguns upgrades nesse carro. Ele tem uma relação peso e potência muito bacana. É um carro aí que a montadora declara 790 quilos. E como vocês puderam ver, esse tem o interior todo desmontado. Eu estimo que ele tem uns 700 quilos. 680, 700 quilos. Eu tenho que pesar isso para confirmar. Eu estimo a potência desse carro pelo consumo de combustível. Andando com 1,4 kg de pressão. Em torno de 250 a 280 cavalos aí. É um carro bem divertido de se guiar. Porém, esse carro para transferir essa potência para o chão. Ele vai precisar aí do controle de tração ativo. É isso que eu pretendo fazer nesse carro. Quando ele foi montado ainda não havia disponibilidade desse recurso. É um carro que foi montado há mais de 5 anos atrás. Eu vou mostrar para vocês como se faz a instalação do sensor. Como que se faz os dentes aí no cubo de roda. E eu também vou colocar um sensor aí talvez no câmbio desse carro. Então se você quer ver esse conteúdo. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixa o dedo no like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo aí para vocês. Um abraço e até a próxima.